E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o cubo 4x4. Nesse vídeo eu vou mostrar como você junta os pares, como você faz os centros e como fazer as paridades. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu vou deixar aqui o link para você, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui em cima o vídeo do 3x3. Se você não viu o vídeo do 3x3, você não vai conseguir montar o 4x4. Então vê aqui embaixo ou aqui em cima. Então vamos lá. E também se você quer dar uma sugestão de nome para o meu canal, que eu até estou precisando e peço para você, pode ser no Instagram ou Discord, que estão aqui na descrição, ou nos comentários. Vamos lá então. Vou primeiro misturar o 4x4. Se você não sabe montar o 4x4, não sabe o método, a primeira etapa é fazer todos os centros. Vamos lá então. Aqui, eu começo pelo branco, porque por mim é a cor mais fácil de achar as peças. Vamos aqui, eu já juntei duas peças. Agora eu vou juntar mais duas. Aqui, ó. Juntar essas duas. E vou juntar as quatro. Aqui. Agora eu tenho que fazer o amarelo. Aqui no amarelo, tem uma dica bem boa para você fazer ele mais fácil. Você deixa o branco na direita ou na esquerda. Vou deixar aqui na direita. E agora eu vou juntando só nessas camadas aqui. Não tem problema mexer na frente. Aqui, contanto que eu não mexa nesses meios aqui, ó. Em duas camadas assim. Posso mexer em tudo que eu quiser. Daí, ó. Eu venho aqui e junto duas peças. Juntei duas peças. Agora eu ponho lá em cima. Mas agora, ó. Tá vendo que eu tirei esse branco aqui? Então eu coloco para o outro lado. E abaixo. Agora para juntar as outras duas, eu vou ter que tirar essa daqui de cima. Vou tirar. Viro para o lado. Deixo ela aqui no lado. E posso voltar aqueles brancos aqui para baixo. E vou procurar a outra. Aqui. Agora eu vou juntar. Aqui. Juntei. Agora para colocar ela aqui em cima, você tem que deixar na mesma linha. Assim como está aqui. Já vem no lugar certo. Mas, por exemplo, se estiver assim. Assim ele não vai. Você vai colocar, mas vai ficar o branco aqui. Então você deixa ele na mesma linha. Sobe. E faz a mesma coisa. Tira do caminho. Aqui. E quando você descer. Volta a outra. Agora você vai escolher uma cor aqui. Aleatória. Eu vou escolher o verde. Que está mais fácil para mim. Que aqui, ó. Já faço isso aqui. E junto. E lembrando que sempre você vai deixar o branco de um lado. E o amarelo do outro. Para ter todo esse meio livre. Aqui um par do verde já está pronto. Vou colocar ele aqui do lado. E fazer o outro. Então os dois aqui. Agora eu posso mexer só na esquerda. Se eu mexer aqui na direita, ó. Eu vou mudar de lugar aquele verde. Então eu abaixo esse aqui. Coloco na posição certa. Que é ele no canto. E subo de volta. Agora eu coloco na linha aqui que está o outro. E trago aqui. Está um pronto já. Agora uma coisa que tem que prestar atenção. É o padrão de cor. Se você fizer, por exemplo, o vermelho aqui. Vai dar errado. Por quê? Você vai colocar esse canto aqui, ó. Aqui ficou certo. Mas aqui vai estar o laranja. Por quê? Você colocou o vermelho aqui. Então você sempre pega qualquer canto. Pode ser qualquer canto. E você vê. Vamos pegar um canto aleatório aqui. Esse. Aqui, ó. Só tem que ter uma das cores que você já fez, né? No meu caso, é o verde. Aqui, ó. Verde e laranja. Então ele já está me falando que aqui é o laranja. Porque você deixou certo aqui com o amarelo e com o verde. Então aqui é o laranja. Bom que já tem duas peças aqui. Agora é só fazer mais duas. Eu vou colocar essa aqui na mesma linha aqui. Na mesma linha dessa. Na mesma linha dessa aqui. Vou subir. Tiro do caminho. E abaixo. Juntei aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o amarelo. Tá vendo aqui, ó. Ele está na esquerda. Esse aqui também está na esquerda. Então é só eu subir. Viro duas vezes para colocar no outro lado. E, ó. Desmanchei o verde. Mas quando descer. Voltou essa. E está lá o verde. Agora essa aqui é. Você vai fazer de um jeito que você acha melhor. Eu acho melhor juntar três peças. E depois colocar a última. Tá aqui, ó. Já posso colocar essa aqui. Eu vou colocar essa aqui. Vou colocar essas duas peças aqui. Eu deixo na mesma linha. Eu abaixo. Coloco na outra linha. Aqui e subo. Agora essa daqui. Eu venho aqui, ó. E ponho assim. Porque assim esse par aqui. Ele vai coincidir com esse par. E vai fazer uma linha vermelha. E uma linha azul. Daí eu posso colocar a linha vermelha para o lado. E juntar tudo. Juntei isso daqui. E automaticamente. Como eu não tenho mais nenhum lugar para os azuis. Eles ficam todos juntos. E agora são todos os centros certos. Com o padrão de cor certo também. Aqui, ó. Branco. Vermelho. E azul. Se você fizer isso e tiver certo. E também se tiver feito as cores opostas certas. Que são o branco do amarelo. Azul do verde. E laranja do vermelho. Vai ficar tudo certo. Ó. Se você não pegou. Esse aqui é o padrão de cor certa. Então vamos agora para os meios. O que você tem que fazer? Você tem que primeiro, antes de fazer o 3x3. Juntar todos os meios. Por exemplo. Assim. Ele faz meio que um meio gigante. E você vai fazendo isso com todos os meios. Qual que é o movimento para você fazer isso? Aqui, ó. Vamos pegar um aleatório. Esses dois. Esses dois aqui, ó. Branco com vermelho. E tem que ter também o outro branco com vermelho. Branco com vermelho. Você vai colocar eles. Um. Aqui. E outro aqui. Como que eu faço isso? Por exemplo. Esses daqui estão aqui. Eu. Giro eles lá atrás. Trago para baixo. E. Coloquei aqui. Você vai perceber que eles vão ficar com a cor oposta. E. Um vai ficar de um lado. Esse aqui está na esquerda. E um vai ficar do outro. Esse aqui está na direita. E coloco o movimento para juntar. Do lado que tiver o de baixo. Você levanta as duas camadas. Juntou aqui. Juntou os dois. Ah. Mas uma coisa antes. Você tem que ver. Se aqui atrás. Não tem nenhum. Montado. Do lado que está o de cima. Você pega o de cima. No lado dele atrás. Ver se tem. Algum montado. Não tem. Se tivesse assim. Por exemplo. Cadê aquele lá que a gente montou? Assim. Se tivesse assim. Com o lá atrás montado. Você ia fazer aqui. Movimento. E. E desmanchar aqui lá. Então. Presta bem atenção. Para você não desmanchar nada. Pega aqui. Do lado que está o de baixo. Você levanta. As duas camadas. Juntou os dois. Agora. Joga eles aqui para o lado. E. Abaixa. Abaixou. Veio o outro par. Você volta ele aqui para frente. E volta. Isso aqui para baixo. Só isso. Ele fica aqui no cantinho. Está montado. Você faz isso. Até. Sobrar dois pares. Pode ser que ele não sobe nada. Só você vai fazendo esses movimentos. Mas vai ter uma hora. Que não vai sobrar nenhum par errado. Para você colocar lá atrás. Ou aqui atrás. Tanto faz. Não vai sobrar nenhum par. Daí. Daí a gente vai para o nosso próximo caso. O próximo caso. É assim. Você vai trocar essas duas aqui. Digamos que você vai juntar. O verde com. A laranja. Com o outro verde com laranja. Mas aí você vai procurar. Cadê? Não tem mais nenhum. Que está errado. Só tem esses dois errados. Tanto é que. O verde com laranja. Junta com o verde com laranja. E no mesmo lugar. O azul com laranja. Junta com o outro azul com laranja. Então aí você fala. Já era. Mas. Tem movimento para isso. O que você vai fazer? Você vai ter que colocar. Os dois na mesma linha. Está vendo? Que esse aqui. Esse aqui. Está na linha contrária. Esse aqui. Está na esquerda. Esse aqui. Está na direita. Então. Você vai fazer aquela mesma coisa. Esse aqui. Você vira para cá. Vira para a direita. Joga ele. Lá para trás. E. Traz aqui para frente. Agora. O laranja. O laranja com azul. Está com laranja. Está na mesma linha. Está na mesma linha do laranja com azul. E. Laranja com verde. Laranja com verde. Aqui os dois. Na mesma linha. Então você faz. Abaixa. Vira aqui em cima. Vira na frente. Virou os dois apontando para cá. Abaixa aqui. Abaixa aqui a direita. Volta. 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 Aqui na frente. E. Só subir. Então. Os dois. Certos. Se você não tiver conseguindo pegar os movimentos. Volta um pouquinho o vídeo. Assiste de novo. E vai fazendo até você conseguir. Agora. Você vai montar igual a um 3x3. Que é. Você faz a cruz. Cadê aqui? Fez a cruz. Agora. Se você fizer o F2L. Faz F2L. Ou. Coloca os cantos. E. Os meios. Vai montando. Igual a um 3x3 normal. Bom. Coloquei no lugar errado. E aqui. É que pode acontecer o problema. No meu. Não aconteceu nada. Mas o que pode acontecer? Pode. Acontecer. De acontecer um caso. Que não. Nossa. Falei muito acontecer. Pode. Aparecer um caso. Que não. Não tem. Não existe no 3x3. Que é. Tá. Esse aqui virado. Ou seja. Ter um. Ou três. Amarelos virados pra cima. Ele é assim. É quando tá assim. Ó. Tá vendo que três. Estão virados pra cima. E só um. Tá errado. Então você vai fazer um movimento. Que inverte. Essas duas. Ele troca assim. Então vamos lá. Você vai abaixar. Duas vezes. Você vai mexer. Gerar duas vezes. As duas camadas da direita. Duas vezes. Lá atrás. Duas vezes. Em cima. Abaixa as duas na direita. Duas em cima. Abaixa as duas na direita. Duas em cima. Levanta. Duas em cima. Duas na frente. Levanta. Duas na frente. Levanta. Na esquerda. Duas atrás. Duas na direita. É bem complicado de você decorar esse movimento. Tanto é que ele tem muita muita coisa. Duas. E várias também. De duas vezes. Então. Você não faz mal. Você volta. E assiste de novo. Agora. Você continua. Igual. Três por três. E vai montando. Nossa. No meu caso. Não deu nenhuma paridade. Mas. Também. Tem outra paridade. Isso aqui é bem facinho. Você vai fazer. Você vai ver aqui. Esse caso aqui. Ué. Esse caso aqui não existe. Então. Você vai lá. Faz o Minerva. Você vai fazendo Minerva. Você faz o Minerva. Lá. Não deu. Tá. E ficou. Só dois. Para trocar. Um atrás do outro. E daqui. Você faz a segunda paridade. Que é assim. Duas. Na camada interna da direita. Duas em cima. Duas na interna da direita. As duas camadas de cima. Duas vezes. Duas aqui de novo. E. Acaba com as duas do meio. E. Esse foi o tutorial dos 4x4. Lembrando. Se você gostou. Marque esse vídeo como gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Dê uma sugestão de nome. Para o meu canal. Que eu estou precisando. Clique aqui. Para ver. Aqui. Para ver. A playlist de tutoriais. Clique aqui. Para ver o meu canal. E se inscrever. E. É isso. E. Tchau.